Batman versus Hulk, uma massa descerebrada e um cérebro desmaciado, é agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou André Algevanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com mais um grande encontro Marvel e DC, Batman e Hulk. Sim, não faz muito sentido, vocês vão dizer assim, ah, não tem muito a ver um personagem com o outro. Pois é, talvez aí que tá a magia, né, que vocês vão ver agora aqui no Gibizinho, mas primeiramente, se você não é inscrito, te inscreve, por favor, você ajuda muito compartilhando esse vídeo, se inscrevendo aqui, é claro, e se você tem algo ali a dizer, se tem algo a falar, quer abrir teu coração, quer me mandar pra algum lugar muito longe, comente aí. Então, faça parte do Gibizinho, seja fazendo qualquer uma dessas três coisas, qualquer coisa, você me ajuda, você me faz feliz, e você vai ser feliz vendo agora um pouco mais sobre o encontro de Hulk e Batman. Então, vamos dar uma olhada em Grandes Encontros Marvel e DC, número 3, Batman vs. o Incrível Hulk. Aqui pela capa, você já vê aqui o espetáculo que é isso aqui, né, desenhado pelo José Luiz Garcia Lopes, um queridão, um cara espetacular, desenha muito. E é um dos maiores desenhistas aí da DC de todos os tempos, tá? Sempre tem uma introdução aqui, né, nesse caso aqui é a introdução pelo Len Wein, que daí ele fala que ele gosta muito do Batman e do Hulk, e daí ele fez esse encontro entre os dois. Então, eles vão lutar aqui, como já na capa já mostra, vai ter o Batman e o Hulk contra o Coringa, e esse cara aqui, esse vilão, é um vilão que, cara, podia ter pego um vilão mais, sei lá, né, um vilão mais legal. Mas é esse figurador, que ele parece um Skrull aí, né, é um cara que tem uns poderes muito loucos, aqui na edição vai falar. O tal figurador, ele é o grande motivo por trás da história, tá? Ele voltou à Terra, ele era um inimigo, eu não me lembro dele realmente, tá? Mas aqui na história, vai contar um pouquinho sobre ele, vai mostrar que ele voltou à Terra, e ele tem um poder meio que é de... Se ele pensa alguma coisa, as coisas meio que acontecem, né, ele torna os sonhos realidade, mais ou menos assim, e daí o grande problema é que ele está perdendo o controle, ele já perdeu, ele meio que perdeu anteriormente aí, numa outra história, que é essa aí que eu não li, né, e daí ele quer voltar a ter seus poderes, quer ter controle sobre seus poderes, porque senão, todo mundo, todo o universo vai enlouquecer junto com ele. Então, se ele tá, ele, na verdade, já tá, né, meio que sem o controle sobre seus poderes, se ele perder todo o controle, todo mundo fica louco, todo mundo vive essa doideira aqui, tá? Então, é mais ou menos isso. Daí, o que acontece? Ele vai procurar ajuda do Coringa, daí vai mostrar aqui que o Coringa vai atrás dele aqui, e ele precisa de uma arma que está sendo desenvolvida pela Wayne Tech, né, que está a empresa aqui do Bruce Wayne, tá? E nós temos aqui o Hulk, tá, o Bruce Banner, ele está aqui, e ele tá trabalhando pro Wayne, ali no negócio, ali nessa empresa, que tá criando uma arma de, de arma gama, né, essa arma gama aí que eles estão criando, vai trazer a cura de diversas doenças, não sei o que, Então, o Banner, ele tá, ali, se passando por outra pessoa, mas tá armalhando ali pra ele poder usar essa arma pra ele se curar do Hulk. E o Coringa vai querer usar essa arma, então, justamente pra trazer os poderes de volta pra esse tal figurador. Então, aqui, vai mostrar o Hulk se transformando aí no meio, daí dá aquela treta, e daí vem o Batman também, tá? E daí, eles se confrontam, os três, tá? O que que acontece aqui, que é bem interessante, é justamente a luta entre o Hulk e o Batman. Daí vocês sabem como é que o Batman é, é cheio dos preparos, e daí ele vai dar, então, uma roubada, né? Daí, lá pelas tantas aqui, eles estão brigando, tá uma luta ferrenha, daí sai um gás ali, eles tocam um gás aí, que faz a galera dormir, né? Daí, quando que o Hulk diz assim, ah, não, não vou respirar, daí o Batman dá um chute na barriga dele, e daí ele se obriga a respirar, e aí ele dá uma desmaiada, tá? É aquela roubada clássica do Batman, aí, que a gente já conhece. Só que daí, no meio dessa treta, o Coringa foge, daí ele pega a tal da arma, e ele usa neste tal vilão. Daí o vilão começa a retomar, então, os seus poderes, ele vai explicar aquela treta toda que eu tava falando aí, né? Que se ele enlouquecer, todo mundo enlouquece, todo universo enlouquece, e o Coringa não quer que todo mundo fique louco, porque ele diz assim, não, eu sou o mais louco, ninguém pode ficar tão louco. Como eu falei, isso aqui é doideira, né? Isso aqui é um quadrinho antigo, então, não é algo tão factual, assim, né? Ele é mais bobinho mesmo, tá? Aqui tem o Alfred também na história. E daí, o próprio Bruce Wayne, ele chama o Banner pra trabalhar nessa arma e tal, e daí eles querem procurar onde que tá o Coringa, enquanto isso, né? O Batman, no caso. E daí, vai se desenvolvendo a história. Tem um pessoal que vai atrás do Hulk, daí tem aqui uma forma aqui, um monstro bem doido aqui, também tem a ver ali com aquele grande vilão, tá? E daí, vai mostrar, então, o embate contra esse grande vilão aí, e o Coringa envolvido. E o problema é que quando o Coringa fala com o Hulk, ele meio que entra na cabeça do Hulk, e diz pro Hulk que o inimigo dele é o Batman, por isso que até que eles brigaram antes, e daí eles brigam novamente. De novo, dá aquela roubada lá do Batman, tá? E, por fim, então, eles acabam lutando contra aquele vilão, daí aquele vilão, ele meio que materializa os vilões, alguns vilões clássicos, tanto do Hulk quanto do Batman. No caso, nós temos o Rino, nós temos duas caras, o Abominável, o Líder, o quem que é? Mariposa Assassina. Veja você os vilões do Batman, né? E tem um espantalho aí também. Claro, né? Eles são vilões feitos de doideira, quando que dá um soco neles, eles viram umas borboletas, e daí, por fim, então, claro, eles acabam quebrando ali. Na verdade, o que que acontece, assim, que é bem interessante, é que esse vilão aqui, ele dá um poder absoluto pro Coringa, e daí ele se torna o rei do mundo. E essa parte aqui final é a parte mais legal do quadrinho, que é quando que o Coringa tem todos os seus poderes, e daí ele vai fazendo umas loucuras aí com o Batman e com o Hulk. Olha só como é que é isso aqui, ó. O Hulk meio que vira um palhaço, o Batman também. Cara, isso aqui é muito absurdo, que isso aqui é demais. Aqui, daí, já o Coringa já invocou meio que a Alice no País das Maravilhas. Olha só que loucura que tá isso aqui. Daí o Batman diz assim, Ah, Alice no País das Maravilhas, tu é trifraco. Daí ele meio que encarna o Salvador dali, ó. Daí ele chama aqui os Padres do Salvador dali, que também é uma loucura. E daí ele diz assim, Ah, não, quer ir mais longe? Então vai lá. Daí ele meio que encarna o Picasso, olha só. Cara, é muito legal. Só que daí meio que ele perde o controle, claro, porque já ficou demais pra cabeça do Coringa. E daí ele meio que desiste, porque tá loucura demais até pra ele mesmo. E daí nisso, então, o figurador pega e vaza da Terra. E fica por isso aí mesmo. Então esse é o encontro do Batman contra o Hulk. Então como vocês viram, tá? É um encontro não peculiar, né? De heróis um pouco, tanto quanto diferentes, né? Bem diferentes, dá pra se dizer assim. Mas é um encontro legal, tá? Como vocês viram assim, o roteiro, ele não é algo muito mirabolante, mas ele tem o seu fator importante aí, né? Principalmente nessa figura desse vilão aí, o figurador. É um nome meio bizarro, é um vilão que não se viu muito, né? Mas enfim, o Lan Wang quis usar esse cara aí. Talvez pudesse ter usado algum outro vilão mais clássico do Hulk. Talvez teria sido mais emblemático, né? Afinal, o outro vilão é o Coringa. Então seria bem mais importante se fosse, sei lá, o líder enfrentando o Hulk aí. Mas enfim, ainda assim, é um encontro bem legal. Não é um roteiro muito mirabolante, como eu falei. Mas ele diverte. Ele, claro, ele é um quadrinho antigo. Então não vai ser uma profundidade, uma lição de moral muito grande aí por trás disso. Não, na verdade, é mais diversão mesmo. As páginas sinais aí que eu mostrei pra vocês mostram uma doideira assim, muito louca do Garcia Lopes. Essa arte dele, eu adoro ele. Um grande desenhista pra mim. Ele é top 5 da DC, com certeza. O cara que formulou ali a... Formulou a reformulação de grandes personagens aí do pós-crise, né? Como vocês devem saber. Se vocês não sabem, saibam disso, né? Ele foi responsável por fazer o esquema visual dos personagens, né? Não que ele tenha reformulado muita coisa, mas enfim, o esquema visual dos personagens era... ficou na mão dele, né? Então ele que foi o grande responsável por dizer como o personagem deveria ser, assim, com seu uniforme, etc. No pós-crise aí. É um autor muito importante, né? O argentino. E a arte dele é muito espetacular, principalmente nessas páginas aí, que mostrou essa loucura do Coringa quando que ele começa a usar desse poder que o figurador deu pra ele. Então ele começa a moldar a realidade e daí ele faz... Traz esses elementos, né? Tanto da Alice no País das Maravilhas como ali do próprio Dali, do Picasso. Enfim, o visual ali é um negócio espetacular. É uma pena que seja em formatinho, né? E daí vai diminuir essa arte por causa que isso aqui deveria ter um formato bem maior e tem, mas é aquele formato da Ebal e daí não tem acesso, né? É muito difícil de você encontrar isso. Então, se você por um acaso encontrar em formato grande isso aqui, cara, pega, agarra, com unhas e dentes, de preferência sem os dentes, senão você vai babar em cima da revista, vai estragar a revista, né? Mas enfim, esse encontro aqui é muito legal, muito divertido e, cara, o trabalho do Garcia Lopes é o que faz isso aqui ser tão lindo, tá? É o Batman roubando, é o Hulk sendo burro, enfim, é aquilo que a gente já viu em outros lugares, mas é no traço do Garcia Lopes e ele é muito lindo e trouxe esse quadrinho tão espetacular, a vida. E se você também gosta desse quadrinho, se você tem algo pra falar sobre um soco no plexo solar, não é um soco, foi um chute, né? Que o Batman deu aí e acabou com o Hulk. Se você acha que isso aí é um roubo, se você já fez isso com um cara muito mais forte que você, comente aí. E se você não fez, faça agora. Vai na rua, encontre, sei lá, o Anderson Silva, o Minotauro e dê um chute no plexo solar da pessoa só pra ver o que que acontece. Depois comenta o que que aconteceu lá do hospital. Forte abraço! Tchau! Tchau!